Olá pessoal, bom dia! No vídeo de hoje eu quero falar sobre a minha mais recente descoberta que são os produtos da Vult. Sim pessoal, produtos maravilhosos, produtos bons, baratos lembrando a vocês que pertence ao grupo Boticário. Mesmo antes de pertencer ao grupo Boticário eles já faziam produtos de maquiagem assim simplesmente maravilhosos. Sempre tiveram bons preços, foram acessíveis e de muita qualidade. E agora que pertence ao grupo Boticário, fechou com chave de ouro né gente? Então eu quero falar hoje sobre o demaquilante em gel que eu também nunca utilizei e vou fazer a minha primeira experiência aqui com vocês. Uso cleansing oil, água micelar, sabonetes, mas demaquilante em gel vai ser a minha primeira vez. E se você estiver interessado aí nesse tipo de conteúdo eu gostaria de te pedir o seu joinha, o seu like e que você se inscrevesse no meu canal. E também compartilhar-se com uma amiga que gosta muito de se maquiar e que precisa de descobrir um demaquilante em gel baratinho, baratinho. Esse não chegou a 30 reais, depois eu coloco o preço certinho aí para vocês. Eu me chamo Eliette Millen e eu estou aqui semanalmente passando essas dicas de saúde e de beleza para suas peles. E quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos aqui neste canal. Então vamos lá pessoal falar um pouquinho mais sobre esse demaquilante em gel e eu também vou fazer a minha demonstração para vocês. Primeiramente quero mostrar aqui como ele é, tá? Nem abri. Realmente deixei para fazer as primeiras impressões com vocês. Nunca usei, quero experimentar e estou aqui compartilhando. Gente, ele é leitosinho, olha que interessante. A gente tem que colocar no algodãozinho como a gente faz com a nossa água micelar para limpar a nossa pele, tá? Quero antes fazer a leitura aqui para vocês. Remove a maquiagem do rosto de forma efetiva, proporcionando a sensação de pele limpa após o uso. Retira toda a maquiagem em uma única aplicação, mantém a hidratação natural e o pH da pele. Não arde os olhos durante o uso. Muito importante isso, né gente? Seca rapidamente no rosto após a aplicação e deixa a pele sedosa, abeludada e matificada. Após o uso, não há necessidade de enxágue. Com um pedaço de algodão, aplique o produto em toda a área do rosto que deseja remover ou corrigir a maquiagem. Gente, então vamos lá. Me maquiei aqui para fazer para vocês essa demonstração. Vamos lá. Estou colocando aqui uma quantidade que eu acho que é suficiente. Mostrando aqui para vocês. Vou começar aqui pelo meu rosto. Bem refrescante, tá pessoal? Gostei. Ó, já está saindo tudo. Realmente sai muito rápido. Vou passar aqui na minha sobrancelha, que está com lápis. Passando aqui nos meus olhos. Muito bom. A sensação refrescante, muito agradável. E retirando tudo. Nossa, super aprovado. Olha aqui. É claro que a gente tem que passar mais uma vez o produto, né gente? Vou mostrar um lado que eu retirei e o outro aí com maquiagem. Realmente, gostei do produto. Nossa, me surpreendeu, tá? Não arde os olhos. Gostei demais. Está saindo o rímel e o lápis agora, tá gente? Esse lápis que eu passei... Ele não sai tão facilmente. Vou colocar meu óculos aqui para ver como ficou. Acho que aqui, assim, a gente vai ter que fazer uma retirada melhor, né? Mas vou utilizar mais um. Novamente aqui. Acho que vai render. Acho que o produto rende. Saiu mais alguma coisinha aqui. Mas, gente, até mesmo com a água micelar, eu costumo passar três algodõezinhos. Então, eu acho que realmente cumpre aí o seu prometido. Às vezes você chega de uma festa cansada, de um casamento e não quer fazer toda aquela skincare. Então, você pode passar o produto, retirar do seu rosto, dá aquela sensação de hidratado. Nossa, muito agradável mesmo. Gostei demais. Quero aqui só relembrar para vocês que ele remove a maquiagem do rosto de forma efetiva, proporcionando a sensação de pele e limpa após o uso. Realmente, sensação de pele limpa. Retira toda a maquiagem em uma única aplicação. Só não achei que retira toda a maquiagem apenas em uma única aplicação. Mas, também, para mim, isso não é necessário. Mantenha a hidratação natural e o pH da nossa pele. Que isso é muito importante para não agredir e nem sensibilizar a nossa pele. Não arde os olhos durante o uso. Completamente verdadeiro. Seca rapidamente no rosto após a aplicação. Deixa a pele sedosa, aveludada e matificada. Amei o produto. Acho que valeu super a pena. Não tinha experimentado ainda. Mas, dá para indicar. Vale a pena sim. E o preço muito bom. Menos de 30 reais. Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, façam um comentário. Agradeço mais uma vez quem ficou comigo aqui até agora. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. E tenham aí um excelente final de semana. Bye, bye! Bye!